O musulope olímpico, ou musulope dinâmico, é um exercício explosivo que requer muita técnica para aprendê-lo. Mas exige pouca força quando comparado ao musulope regular, aquele sem pulso. Se atente aos passos que você vai conseguir realizá-lo de forma completa. O primeiro passo é aprender o swing, que é só o balanço da barra. Faça a retração das escapas, que significa aproximá-las uma da outra, para poder puxar com mais velocidade. Quanto mais swing, mais rápido você vai ter que puxar e menos força vai utilizar. O segundo passo consiste em várias ações ao mesmo tempo, que são elevar as suas pernas para cima, elevar o seu quadril para cima também, puxar a barra sem flexionar o braço, e depois empurrar a barra também sem flexionar o braço. Isso significa que o seu braço vai girar em torno da barra e você vai acabar em cima dela. Também a flexibilidade nos músculos esquiotibiais pode ajudar muito na hora de comprimir o corpo. Quanto mais flexibilidade você tiver, menos deitado vai aparecer e vice-versa, como mostra nessa imagem. Sei que é um passo complexo, então tente realizá-lo em partes, entendendo cada pedaço dele para então depois juntá-los para aprender a skill. Caso você se sinta fraco, realiza alguns exercícios para ficar forte para esse skill, que são barras regulares, dips, e elevação de pernas até o topo da barra. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.